Eu também senti bastante a falta de vocês. E isso, senti muito. Eu sei que tá muito difícil pra gente ficar em casa, sem poder sair, passear, ir à escola, ir aos meus amigos. Mas temos que ter fé em Deus e orar pra que logo, logo tudo isso possa passar. E a gente voltar às nossas atividades normalmente. Isso. E hoje a tia parecida está aqui porque ela tem uma grande novidade pra vocês. Curiosas pra saber qual é? Vamos lá. Nós vamos ter agora aulas online. Isso, online. Pra que a gente possa interagir juntos, você daí de casa e eu daqui. Mas sempre juntinhas. Isso. E hoje a tia parecida trouxe uma nova letrinha pra apresentar pra vocês, crianças. Isso. Sabe que letrinha é essa? A letrinha... Quem conhece essa letra? Quem conhece? A letrinha J. Muito bem. O J. E esse J, ele é maiúsculo ou ele é minúsculo? Isso. Maiúsculo. Né, crianças? Maiúsculo. E com essa letrinha, eu posso escrever o quê, tia? Posso escrever nome de pessoas, nome de lugares. Isso. E dê um exemplo de um nome de pessoa com essa letra. Muito bem. João. Isso. José. Muito bem. E um lugar com essa letrinha? Isso. Japão. Muito bem. Tia, mas a letrinha só existe dessa forma? Não. Ela tem também a outra forma. Isso. Que também é a letra J. Maiúsculas. Elas duas são maiúsculas. E servem pra nome de pessoas e lugares. Esse J é o impresso que tem no teclado do computador, de celular, que é usado nos nossos livros. Mas, a letra que a gente usa pra realizar nossas atividades na escola, qual é? Essa letra? Não. É essa aqui, ó. Isso. Essa letrinha aqui. É a letrinha bastão. A letrinha cursiva. É a letrinha que a gente usa pra fazer as nossas atividades. Isso. Agora, a tia vai mostrar a letra minúscula. A letra J. Minúscula. Essa letrinha aqui, ó. Isso. A letrinha J, minúscula. E a outra letrinha J, tia? Essa. Muito bem, criançada. As duas letrinhas minúsculas. E com o que a gente escreve com essa letrinha? Nome de quê, pessoal? Animais. Isso. Objetos. Isso. Frutas. Muito bem. Agora, a tia aqui é um exemplo de um objeto que começa com essa letrinha. Jarro. Isso. Jarro que a gente tem em casa, né? A mamãe tem em casa. Muito bem. Agora, uma fruta. Essa fruta é muito gostosa. Ela tem uma castanha. Isso. É o caju. Muito bem. Caju. Mas tem outra frutinha com a letrinha J, tia? Tem. Jacar. Isso. E um animal com essa letrinha? Quem conhece? Um animalzinho com essa letra. Jacaré. É, muito bem. A jiboia também, né, pessoal? Isso. E vocês sabem que tem uma musicazinha, né? Que faz parte dessa letrinha também. Vamos cantar com a tia? Jacaré passeando na lagoa, jacaré passeando na lagoa, sobe e desce passeando na lagoa, sobe e desce passeando na lagoa. Viu o peixinho, abriu a boca, mostrou o dente, minha ala. Morreu o peixinho, morreu o peixinho, olhei pra lá, olhei pra cá, vi o Zé bochecha, comecei a bochechar. Bochecha, 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 muito bem, crianças. E parabéns. Olha a surpresa que a tia trouxe pra vocês. Isso. Olha a letrinha que a gente acabou de estudar. É, a letrinha J, maiúscula e minúscula. E o animalzinho que a gente acabou de contar a musiquinha dele, que é o jacaré. Olha como se escreve a palavra jacaré. J-A-C-A-R-E Jacaré. Vamos contar com os pedacinhos que tem na palavra jacaré. J-A-C-A-R-E Isso. Três pedacinhos, crianças. Três. Três pedacinhos. Muito bem. Agora, a gente vai conhecer o textozinho da palavra jacaré. Jacaré. Isso. Olha aqui o texto. Esse texto se encontra também nos livros de vocês. Vocês vão abrir na página da letrinha J. E lá vai ter o textinho da palavra jacaré. Vamos ler com a tia? Jacaré. Abriram, criançada? A tia está esperando. Isso. Vamos iniciar. Jacaré. 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 Abre um olho. Já. Para a água. Jacaré. Jacaré. Olha o homem. Dá no pé. Jacaré. Uma paulada na moleira. E você? Vira cinco bolsas ou carteira. Isso. Muito bem. Esse foi o textozinho do nosso animalzinho jacaré. Continuando, crianças Estão gostando da aula? Espero que sim Olha que legal agora, tia Essas são as famílias Isso, as famílias Primeiro, a tia vai mostrar de uma por uma Olha aqui, que letrinha linda é essa? A letrinha J que a gente estudou agora Oi, crianças E o J Mais essa outra letrinha, que é a letrinha A Fica JÁ JÁ, o que é, tia? Vamos pensar? JÁ de janela Muito bem E o J Com essa letrinha, que letrinha é essa? Isso Letrinha E O J com E fica JÉ Isso, crianças E o J com essa letrinha aqui Que letrinha é? O que está me dizer? I Muito bem Jota Com o I Fica JÍ 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 Isso JÍ de JÍPI Muito bem O Jota Mais essa outra letrinha, que é a letrinha O Jó Fica o quê? Jó Fica o quê? Muito bem Jó de quê? Vamos pensar Jó de Jóia Muito bem Que a mamãe adora Jó de Jóia E o Jóia E o Jóia Mais essa letrinha E está nos dizer que letrinha é essa Isso, letrinha U J Mais U Fica Ju Ju de jumento Que é um animalzinho Que vive no interior Palmas, crianças Muito bem, a Tia Aparecida está adorando Viu a participação de vocês? Adorando Vamos repetir agora com a Tia Juntamente com a Tia Já Jé Gi Jó E o Ju Outra vez, crianças, para não esquecer Já Jé Gi Jó Ju Isso Muito bem Estão gostando mesmo da nossa aulinha? Espero que sim Mas que pena que acabou Acabou, Tia? Acabou a aula Agora vocês vão se exercitar Fazendo o quê? Atividade o quê? Olha aqui Que é isso aqui, pessoal Casa Muito bem Vocês vão se exercitar Fazendo atividade de casa Livro de português A página 49 50 e 51 A Tia vai ficar esperando Viu? Não vão me enganar, não Eu quero ter um retorno dessas atividades Como assim, Tia? Como assim, Tia? Isso Todas as atividades do livro Deverão ser realizadas Por quê, Tia? Porque vai valer nota com o trabalho É, Tia? É Como é que você vai ficar Sobendo se eu fiz ou não? Ah, vocês pensam E vão me enganar? Não, 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 não Por quê? Vocês, os paisinhos Vão ter que entregar o livro Na supervisão da escola Para que a Tia possa corrigir Isso Na supervisão da escola É Entregar sim Que dia, Tia? Na sexta-feira Para que a Tia possa corrigir Todas as atividades Que foram realizadas E assim dar a nota de vocês Certo? Combinado? Muito bem Agora a nossa aula chegou ao final E a Tia vai se despedir Com Muitos beijinhos E que logo, logo A gente vai se ver novamente Tchau 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 Tchau